Oi, queridos alunos, eu sou Joselias. É um prazer estar novamente com vocês. Hoje nós vamos responder uma dúvida de vários alunos. Enviaram essa dúvida para o grupo dos alunos do Joselias. Veja a dúvida deles. Considere que uma proposição Q seja composta apenas das proposições simples A e B, e cujos valores lógicos de verdade ocorram somente nos casos apresentados na tabela abaixo. Aí temos uma tabela verdade aqui. Nessa situação, uma forma simbólica, correta para a proposição Q é... Vamos à solução? Vamos lá! Retornando para a solução. Na solução, basta ele ter entendido o enunciado. Q é uma proposição composta, então Q é composta. E ela é composta pelas proposições simples A e B. Ele fez a tabela verdade da proposição composta Q. Nessa tabela, você vai encontrar quatro linhas. Mas nessa tabela com quatro linhas, ele encontrou resultado verdadeiro apenas nessas duas linhas para Q. Ele quer saber quem poderia ser a proposição Q. Essa proposição Q pode ser escrita de infinitas maneiras. Mas nas alternativas, só deve encontrar uma dessas maneiras. Como se resolve esse tipo de questão? Bem, se Q dá verdadeira verdade apenas nesses dois casos, isso significa que a solução estaria aqui ou a solução estaria aqui. Então, você vai ler as linhas de A e B. Nesse primeiro caso, olha aqui no primeiro caso. A é verdadeira e B é falsa. Isso significa que nessa primeira linha. A é verdadeira e B é falsa. A é verdadeira e B é falsa. Já que B é falsa, não vale B. Então, essa primeira linha está dizendo A e não B. A é verdadeira e B é falsa. Ou a solução poderia estar nessa Nessa segunda linha. Nessa segunda linha. Nessa segunda linha, A é falsa. Isso significa que não vale A. E nessa segunda linha, B é falsa. Já que B é falsa, não vale B. A solução está na primeira ou na segunda linha. Nessa segunda linha. Portanto, A uma das representações de Q poderia ser A e não B, que é a primeira linha. Ou a de baixo. Não A e não B. Essa seria uma das representações para essa proposição Q. Se você fizer a tabela verdade dessa proposição, você vai encontrar a verdadeira apenas nessas duas células aí. A alternativa correta, vamos encontrar na alternativa com a letra D de dado. Resposta? Letra D de dado. Letra D de dado. Essa é a solução para essa questão. No nosso curso de raciocínio lógico da coleção Lasvip, aqui do nosso site, eu te dou várias questões como essa. Se você tem uma tabela verdade, é possível você encontrar qual é a proposição composta com aquela tabela. Mas e esse assunto no final de lógica? Uma questão como essa, não, geralmente, não deveria ocorrer no concurso de escrevente. Apenas concurso da Polícia Federal, Fiscal da Receita, Fiscal do ICMS, de excesso. É um assunto um pouco mais avançado de tabela verdade. Beleza? Eu espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte, felicidades, obrigado pela dúvida e até a próxima oportunidade. Obrigado e até lá. Obrigado. Obrigado.